Desde logo três medidas fundamentais, é travar o aumento das rendas, fixar as rendas, é uma questão fundamental, nós estamos em janeiro, é este o primeiro mês em que as pessoas viram a consequência do aumento de 7% nas rendas, a primeira questão. A segunda medida fundamental é pôr a banca, os lucros da banca, a suportar o aumento das taxas de juros, que não é possível aguentar mais, ainda ontem ficámos a conhecer que o BCE decidiu prolongar o aumento que está em cima da mesa das taxas de juros, pelo menos até o verão, ora o que isso implica é que toda a pressão que existe é para continuar e para se acentuar, e lançar um grande programa nacional de habitação pública, que tenha pelo menos como referência 1% do orçamento do PIB para investimento na habitação pública. Ora, essas são medidas, duas imediatas e uma a médio e longo prazo. Responder a este drama de milhares e milhares, aliás vê-se pela dimensão desta manifestação, que não é uma causazinha, é um problema estrutural e que é preciso enfrentar com isto. Pagar a renda ou o comércio! Estamos fortes!